Na quarta parte da entrevista exclusiva à TVT, o ex-ministro José Dirceu, que está lançando o seu livro de memórias, analisa o papel da mídia. Ele tem condições como candidato do PT, porque o PT também tem voto, do Lula, que tem muito mais voto, e é o segundo turno agora. E o segundo turno em vencer a eleição depende dele também, depende do PT, da campanha que nós vamos fazer com nossos aliados, do PCdoB, setores do PSB. Há um eleitorado mais amplo hoje do que havia há um ano atrás, apoiando o Lula livre, o Lula presidente, e apoiará o Haddad também. Aí é disputa política eleitoral, mas as condições para ele ir para o segundo turno em vencer a eleição existem. Mas aí nós dependemos da nossa capacidade política, do time certo de iniciar a campanha dele, do que nós vamos apresentar de proposta para a sociedade, da nossa luta nas ruas, nos bairros. Porque não existe mais campanha eleitoral no Brasil. Eles proibiram a campanha eleitoral. Eles diminuíram o tempo de televisão e rádio pela metade e agora as televisões dão o dobro de tempo para elas fazerem campanha. Entrevistando, fazendo debate, dando notícia. Porque eles não dão notícia, eles tentam convencer os eleitores. Não existe mais informação nos meios de comunicação do Brasil. Existe doutrinação de noite, que esses âncoros... Você não perguntou para o âncoro o que é a opinião dele, ele fica dando. Só que ele não põe a opinião contraditória dele, entendeu? Não há mais... Por isso que não há democracia hoje, pluralismo, diversidade nos meios de comunicação. Por isso que precisa mudança também nos meios de comunicação. Lembrar que os governos, como o nosso, que são minoria no parlamento, não têm uma força econômica nem militar. Governos que não têm força no parado do Estado, são governos minoritários que precisam fazer opções. Nós fizemos opção por combater a pobreza, certo? Reestruturar a economia brasileira para que o país voltasse a crescer, criar milhões de empregos, certo? Abrir a universidade e a educação para milhões de jovens que jamais poderiam ir para a educação. Nós fizemos outras opções. Nós tínhamos muitas frentes para combater, mas se nós abrimos um combate em todas as frentes, talvez tivéssemos fracassado em todas. Foi uma opção. Não que nós não tivéssemos tentado reformas no setor das comunicações. Tentamos criar uma TV pública, fizemos uma distribuição equitativa da publicidade para os jornais do interior. Todos os jornalões fizeram editorial criticando. Nós fizemos uma mudança chamada técnica para atenuar a concentração de publicidade que já existe de novo hoje. A Globo deve ter mais de dois terços da publicidade. Você incentivar e estimular a diversidade dos meios de comunicações é um direito do Estado. Se você for eleito com esse programa, você tem o direito de pegar metade dos recursos para estimular novas mídias, porque a mídia está concentrada em algumas famílias no Brasil. Agora, nós temos que dizer isso na campanha. Mesmo assim, eles vão dizer que é censura, bolivarismo, totalitarismo. Mas hoje quem controla a informação no Brasil e faz dumping de publicidade e controlava a distribuição, porque pelas redes ele não tem como controlar hoje, são essas famílias que dominam as oligarquias eletrônicas em cada Estado. São duas televisões, três rádios, um de cada família, que geralmente são de direita, conservadoras, que dominam os meios de comunicação. Então existe o problema real. Agora, o nosso erro é não debater publicamente isso, não ter coragem de enfrentar. O nosso erro é não debater.